Oi, oi gente. Oi. Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, então prepara o coração e vem com a gente. Sim. Então, gente, começando o vídeo de hoje. Mentira, gente. Não, então, no vídeo de hoje a gente veio falar, explicar como foi uma experiência não muito legal que a gente teve com o Workaway. Ok. Começando, resumindo a história. A gente estava em Frankfurt e a gente solicitou uma estadia para ficar lá três semanas, só que no final a gente só ficou quatro dias, né? Quatro dias. Tava bem complicado. Não vou citar nomes, tipo, vou chamar de fulana. Então, a fulana solicitou a gente, tipo, a gente tinha conversado antes, resolvido tudo. Porém, quando a gente chegou lá, a gente viu que o que ela propunha e o que estava no perfil dela não condizia muito bem com a realidade. Ela, como se diz? Ela se mostrou outra pessoa. Exato. Do que ela aparentava ser. Muitas vezes rude também. Por exemplo, a gente chegou lá, não lembro o dia da semana ao certo, mas ok, no primeiro dia ok, fizemos tudo certo. Então, digamos, numa quinta noite. É isso, isso. Tranquilo, tranquilo, ai, prazer, prazer, ok. Porém, no primeiro dia ela já começou com alguns tratamentos rudes, tipo, não sendo muito solista, e não conversando muito com a gente, porque o Workaway não é uma simples troca de trabalho. A filosofia do programa vai muito além disso, onde é uma troca de culturas, de experiências, porém não houve essa troca. Ela simplesmente chegava, ia dormir e conversava com a gente. Quando cumprimentava a gente, quando não chegava e já ia direto pro quarto dela. Sim, sim. Como se a gente fosse meros empregados. É, mas vocês devem estar pensando, nossa, mas só por isso vocês saíram, não. Teve várias coisinhas que nos fizeram ficar desconfortável. Como, quer falar? Tá bom, por exemplo, quando você conversa com alguém sobre o Workaway, no perfil vai estar explicando os dias que a pessoa precisa de você. No caso dela era de segunda a sexta. Então, nosso trabalho seria de segunda a sexta, cinco horas por dia. Minha chegando lá, ela falou assim, ai meninos, sábado eu vou precisar trabalhar. Vocês podem trabalhar pra mim no sábado? Eu compenso pra vocês num outro dia na semana. Então, pra gente, sem problema nenhum. Isso tá bom, foi conversado, perfeito. Chegou sábado, trabalhamos pra ela. E ela, inclusive, falou que era pra gente trabalhar das sete até as cinco. Que depois disso a gente estaria livre. Ai, gente, uma pausa, a gente não falou. O nosso trabalho seria tomar conta dos cachorros dela. É levar pra passear, da medicação, da alimentação, essas coisas. Sim. É uma coisa super tranquila, assim. Sim, sim. Os cachorros, gente, eles eram super povos. Sim, nossa. Mas, voltando. Ai, ela falou que era até as cinco. Que até as cinco a gente fazia uma caminhada com eles. Então, era três caminhadas por dia. Mais duas alimentações e uma medicação. Ai, tudo bem. Ai, próximo das cinco horas da tarde, ela mandou uma mensagem. Ai, não vou conseguir chegar às cinco. Eu vou chegar às dez. Tudo bem vocês fazerem mais uma caminhada com eles. E levar... Ah, tinha uma cachorra de idade. Ela tinha quinze anos. E precisava... Tem. Eu acho. Eu espero. Ela é muito fofa, gente. Evangeline. Aí, ela falou, ah, tem como vocês levaram a Evangeline pra fazer xixi mais duas vezes? Mas não sei o que, gente. Tudo bem. A gente deixou de fazer. Trancou o nosso sábado pra isso. Sim. Aí, ela chegou. Ai, tudo bem. Ela mal olhou na nossa cara e foi dormir. Domingo, fui conversar com ela. Falei que, como nós teríamos sábado e domingo livre, conversei com ela de ela dar sexta pra gente. É, porque a gente já havia trabalhado no final de semana passado. Sim. Aí, eu queria... Nós queríamos fazer... Trocar o dia. É, trocar o dia e fazer uma viagem. Pegar o fim de semana pra ir pra Luxemburgo. Que é um país que a gente queria muito ir. Sim, sim. Mas, enfim. Ela foi muito grosseira com a gente. Falou que a gente tava ficando de graça na casa dela. Exato, gente. Não. Tanto que... É uma troca. Ambos precisam muito. E, naquele momento, a gente tava ajudando ela pra caramba. Porque, além disso, ela ia se mudar e a gente ia ajudar, auxiliar ela com toda a mudança e tudo mais. E... Ah, detalhe. Sobre a mudança tem um adendo. Ela falou que a gente ia ter que trabalhar no sábado e no domingo. E ela também ia compensar esses dias. Vai ouvindo. Sim, sim. E a gente... Normalmente, quando a gente faz trabalho voluntário no Workaway, a gente recebe a acomodação e a alimentação. Porém, nesse caso, a gente só tava recebendo a acomodação. Sem problema. A gente foi no mercado, fez nossas compras. Mas, falar que a gente tava ficando de graça, velho, não é assim que funciona, não. Ela ofendeu muito a gente. Sim, sim. Aí eu falei pra ela, é, mas eu trabalhei no sábado pra você. Aí ela virou outra pessoa. Aí ela começou, tipo, não gritar, mas ela alterou o tom da voz. É, falou que, por exemplo, ah, mas se vocês ficassem um hostel, ia ser bem mais difícil. Vocês deviam agradecer. Coisas desse gênero. É, ela falou, tipo, ah, vocês estão economizando no mínimo 20 euros por dia cada um por estar ficando de graça aqui na minha casa. Eu preciso de vocês aqui de segunda a sexta. Mas, no fim de semana também eu vou trabalhar e eu preciso da ajuda de vocês. Mas, assim, no começo ela falou, é segunda a sexta. Fim de semana livre. Então, o que é combinado, não sai caro, gente. Sim, sim. Mas, resumindo, foi isso. Então, no dia posterior, a gente já não tava feliz. A gente foi dormir super mal com tudo isso. E falamos, a gente não precisa disso. Tipo, olha, se você tá assistindo esse vídeo e passa por alguma situação assim... Você não é obrigado a nada. Exato. Saia, simplesmente saia. Ninguém é obrigado a ser tratado mal ou ficar escutando coisa e engolir a seco. Não, só sai. Sim, gente. Por favor, não leva desaforo pra casa. Se passar por alguma coisa assim, arruma outra coisa. De verdade. Então, gente. Entrava num acordo e podia finalizar antes. Então, foi combinado isso. Aí, ela chegou, a gente falou, fulana, precisamos conversar. Aí, a gente pegou, sentou e explicou pra ela. E ela começou a tirar com a nossa cara, tipo, começou a falar que... O que que ela começou a falar? Ela falou muita coisa, gente. Ah, e ela falou que a gente era egoísta, que não pensava nela e tudo. Mano. Ela falou, nossa, trabalho de interno. E ela tava pensando muito na gente, né? Nossa, super. Nossa, pensou tanto na gente. Mais do que nossas mães, inclusive. Aí, ela falou que a gente... Falou que a gente entendeu errado, que não era bem assim e tudo mais. E querendo que a gente ficasse. E no dia anterior, falando que a gente devia agradecer, eu acho que tem alguém que deveria ter agradecido por a gente ter se disposto a ajudar ela. Porém, tem pessoas que, sei lá, são complicadas, se acham muito além do que... não sei. Então, ela pegou e falou que a gente esperou ela chegar de um dia super cansativo do trabalho pra jogar uma bomba dessas em cima dela. Mas, assim, olha como ela tava tratando a gente. Exato. Tipo... A gente ia ficar como? A gente ia ficar lá todos esses dias, ouvindo um monte de coisa, não recebendo nenhum... Nenhum obrigado sequer, porque foi muito difícil a gente ouvir isso dela. Eu acho que nem houve, no caso. Não houve. Ah, e assim, é... Como que fala? Tinha outra coisa. Ela usava a lavar louça. Só que quando nós usávamos nossas louças, a gente já lavava. E já secava e já guardava. Então, não sabíamos que ela usava... Que tinha coisa na lava louça quando a gente fez a limpeza. Então, esse dia, antes de falar com ela, ela já chegou na cozinha, antes de falar oi, qualquer coisa. Ela olhou o apartamento assim, foi lá na cozinha, abriu e falou assim... A lava louça está cheia, esvazia. Sendo que nem era a nossa função. Nossa função era o quê? Tomar conta dos cachorros? Apenas. Apenas. E fiz oi. Mas aí, enfim, depois de tudo isso, aí quando a gente falou que a Sai, ela não gostou, foi mais rude. Aí sim, ela gritou com a gente. Mas, enfim, gente... Porém, paciência, pegamos, ok, ok, só demos belezinha. Pegamos nossas coisas e saímos, que foi uma coisa ótima aqui. Já contamos o porquê. Nossa, graças a Deus. Foi uma sensação de libertação, foi ali, foi libertação. Gente, após isso, ativamos... No Orcaway tem um negócio chamado Last Minute List, que ali está do último minuto. Então, são hostes que estão desesperadamente precisando de uma ajuda para algum trabalho específico. E para pessoas como nós, que estávamos desesperadamente procurando uma pessoa para ajudar e um lugar para ficar. Então, ativamos e no mesmo dia tivemos um match com um homem, com um senhor que ele precisava muito de ajuda, ele tinha uma fazenda. Isso, ficava numa cidade, não próxima, mas um pouco próxima, chamada Erfurt. Onde a nossa função seria ajudar com os animais, ajudar na fazenda e essas tarefas. O que a gente aceitou e foi logo no dia seguinte. E foi ótimo. Nossa, a gente vai postar os vídeos aqui, vocês vão adorar. Nossos animais são muito fofos e o tratamento foi totalmente diferente. A pessoa sabia o que o programa significava e tudo mais. A troca de culturas, nossa, foi incrível. Não deixem de assistir. Sim, e acabamos virando família dele. Sim, sim, era uma coisa muito... Tivemos uma conexão que antes era inexistente. Sim, por isso a gente pegou essa experiência, não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva. Um aprendizado mesmo. Sim, sim. E a gente quis gravar esse vídeo e postar aqui pra falar que, tipo, nem tudo na viagem, são flores, tudo é maravilhoso. E a gente quis mostrar também essa parte que as coisas dão erradas, mas, tipo, você consegue dar a volta por cima. Olha o inspirador aqui. Sim, gente. Se der errado, não desiste na primeira oportunidade. Porque, assim, a gente podia ter desistido e falar, ah, não deu certo, não quero isso, eu vou voltar pro Brasil. Mas você tem que dar a cara a tapa. E muitas pessoas, tipo, aceitam isso. Não aceite, velho. Se alguém tá te tratando mal no seu trabalho voluntário ou, sei lá, em qualquer coisa que seja, saia. Não, busque outra coisa. Sei lá, tipo... Não vale a pena ficar se estressando por causa das loucuras de outras pessoas. Ah, e uma coisa que eu vou dizer, senhor Orcauei. Uma coisa negativa do aplicativo é que eles barram comentários negativos. Tipo, a gente deu o nosso feedback em relação a essa anfitriã, porém só apareceu a nota que a gente deu pra ela. Porém, o nosso comentário foi barrado porque eles falam que tem uma política de não... Não sei, de não... De barrar coisas pessoais. É, de barrar coisas pessoais e negativas. Então, se você fizer um comentário negativo, muito possivelmente seu comentário será barrado. Então, por isso, talvez não tenham muitos comentários negativos no site. Porém, fica aqui no YouTube nosso comentário negativo. Sim. Gente, esse foi o vídeo sobre nossa experiência em Frankfurt. Gente, abrindo aspas, não vai ter vídeo de centro de Frankfurt porque a gente não foi, não conheceu os pontos turísticos, não tivemos tempo, porque como foi só quatro dias... Foi tão corrido esse tanto de coisa... Gente, nunca aconteceu tanta coisa em quatro dias. Mas, enfim, a gente não conheceu. Talvez uma próxima vez a gente pode voltar, conhecer o centro, ficar só no centro, mas... Foi isso. Sim, a gente vai deixar agora uns videozinhos dos cachorrinhos que, apesar de tudo, não temos nada contra eles e adoramos as saudades. Nossa, eu sinto muita saudade, gente. Foi graças a eles que nós aguentamos esses quatro dias. Sim, sim. Porque se não fosse por eles, não teria dado certo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.